O que cê tá assistindo? Com Isis Mota. E no que que você tá assistindo nesta terça-feira? Ela traz aí uma série nacional que estreia no Star Plus na próxima quarta-feira. Conta pra gente aí, não foi minha culpa. Que que conta essa série nova Isis Mota, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que tá vendo. Então, Não Foi Minha Culpa é uma franquia que tá sendo produzida pelo Star Plus, que é o braço adulto do Disney, né? Na América Latina. Então, teve já o Não Foi Minha Culpa México e amanhã estreia o Não Foi Minha Culpa Brasil e o Não Foi Minha Culpa Colômbia também. É uma série inspirada em fatos reais que conta a história trágica de dez mulheres, vítimas de violência física, psicológica e até de feminicídio. E assim, não é uma história, não existe uma história real que a gente consegue identificar. Sabe, pega várias histórias reais, bate no liquidificador e cria os roteiros pra esses episódios. Então, é uma espécie de antologia, são episódios independentes. Não tem uma continuidade. Não tem uma sequência, né? Mas é uma série muito bem feita, foi realizada pela Cinefilme, filmada toda em São Paulo. E aí, cada uma dessas antologias, ela tem um fio condutor. Na Colômbia, é a história, quem é o fio condutor é uma advogada que acaba se envolvendo com todos esses casos de alguma maneira. No México, é a irmã de uma mulher que é assassinada e aí ela vai começar a tentar descobrir o que aconteceu com a irmã dela e ela que vai sendo o elo entre todos esses casos. No Brasil é o carnaval. Que é o cenário aí de tudo isso? É, é um elo temporal entre essas mulheres. Porque o mais legal dessa série, eu acho, é assim, quando a gente fala de violência doméstica, existe um preconceito ou uma viseira, aquela coisa das pessoas que não querem ver, que associa violência doméstica à pobreza, ao uso de álcool e drogas, a falta de instrução, enfim, a gente sabe que existe esse preconceito mesmo. Essa única visão ali, né? Bem centralizada. Exatamente. E o que essa série mostra é que acontece com qualquer uma. Qualquer, qualquer história, qualquer pessoa, qualquer cenário, situação financeira. Exatamente. Então, a gente tem personagens jovens, bobinhas, inocentes, mulheres maduras, negras, gordas, brancas, feias, bonitas, ricas, pobres. A gente tem todo tipo de personagem, exatamente pra fazer esse alerta que acontece com qualquer pessoa. Mesmo no outro contexto, né, Isis? Isso é uma realidade do Brasil e do México e em outros lugares também, né? Em qualquer lugar, exatamente. Você vê que que é uma franquia que vai, vem se expandindo pra vários países. Por que isso? A violência psicológica, financeira e física contra a mulher, ela acontece em qualquer situação. É, só pra quem tá acompanhando a gente pelo portal tempo ponto com ponto BR, nós temos algumas imagens aí do trailer que foi disponibilizado pela Star Plus, né? Esse trailer, eu acho que ele é bem um retrato do que a gente tá falando, porque ele começa com lindas histórias de amor, amor, pedidos de casamento, anel de noivado, é, sexo super empolgado em qualquer lugar. Paixão, amor. Paixão, né? E que elenco, Isis, tô de cara. Um elenco maravilhoso. Uau. Um elenco maravilhoso. Tá vendo? Grandes histórias de amor, de paixão e tal. É aí quando entra pra dentro de casa e fecha a porta. A realidade começa, né, Isis? Você tá falando do elenco, uma dessas histórias, quem é a protagonista dela é a Fernanda Nobre, que tava na última novela antes do Pantanal, Um Lugar ao Sol, na Globo. A Fernanda Nobre, ou a história dela, até me lembra, claro que não, não é exatamente isso, mas me lembrou um pouco a história da Daniela Pérez. Ah, sim. O Pacto Brutal. Que a gente já falou aqui no Conecta, inclusive. Que a gente já falou aqui. O papel da Daniela, da Fernanda Nobre, é de uma atriz casada com um ator. A sucidinha clássica da Isis já é presente aqui no Conecta. Já tenho uma engajada aqui agora, eu queria água. Ela, ela é casada com um ator e ela começa a fazer mais sucesso do que ele, então ele começa a expor o seu lado violento. Olha só. É, num misto assim, de ciúme dela, amorosamente falando e inveja o profissional dela. E aí ele começa a colocar ela no lugar dela, entendeu? Tem várias histórias. São várias situações. Várias situações. Que a gente nem imagina. E que, e eu acho que o mais importante é isso, assim, acontece com qualquer pessoa. Tem série que a gente assiste porque é maravilhosa, porque tem um elenco do Oscar, porque é do livro que você leu, enfim. E tem série que a gente assiste porque elas são necessárias neste mundo que a gente vive. Assim como o Made, lembra de Made na Netflix? Sim, nossa, um sucesso, né? Que é essa, bem essa história de a violência financeira, psicológica, da mulher que, que não, ao querer sair de casa, ela tem apenas a roupa do corpo e mais nada. Nenhum apoio, nenhuma estrutura ali, né? E o homem não permite que ela tenha um centavo que seja dela, ela, ela é só explorada ali e não tem uma rede de apoio e tal. E eu estava falando do elenco, a Malu Mader, tá? Sim. Ela faz uma delegada que tem um papel fundamental nessas histórias, assim, porque, né? Nem todas tem que acabar mal, né, gente? Por favor. Por favor, né? São quantas histórias? São dez episódios. São dez histórias que não tem. É, que não tem, é, igual você disse, uma sequência, né? Uma ligação. O elo entre essas histórias, na versão brasileira da franquia, é o carnaval. Vocês viram no trailer. É, tem várias cenas que se passam no carnaval, porque, é, ou, ou são casais que se formam no carnaval, ou que se separam no carnaval, ou que passam juntos o carnaval, é, o carnaval é uma passagem da relação deles, enfim. Mas, eu, assim, eu, eu tento assistir muito esse tipo de série, porque, como eu disse, eu acho que ela é necessária, mas é o tipo de programa que eu preciso espaçar na minha vida. Eu assisto um episódio, adoro essas antologias por isso, que a gente não tem que ficar sabendo o que vai acontecer no próximo. Não é uma sequência, você assiste um, de repente assiste um outro. Assiste um, aí desintoxica a alma com outras coisas. Umas coisas mais alegres, né? Mas vale a pena assistir, é bem bacana, bem produzida. E, gente, série nacional bem feita, com cuidado, com capricho, é, ganhando o mundo, porque assim como o, a série do México e da Colômbia estão no Star Plus brasileiro, a série brasileira vai estar no Star Plus nos outros países, e isso pra gente é muito legal, a produção brasileira tá cada vez melhor, assim, nos enchendo de orgulho. Tá vivendo um bom momento, né? Muito bom momento. Eu me lembro, quando mudou a legislação, e que aí era falando muito grosseiramente, falava assim, a Netflix vai ter que fazer conteúdo nacional. Até porque só tinha Netflix na época. Sim. Agora a gente tem zilhões. Todo mundo torceu o nariz, porque a gente falou, meu Deus do céu. Como será isso, né? Como será isso, né? O que vem por aí. E olha, gente, maravilhoso, né? O que nós estamos vendo no streaming, em todas as plataformas de conteúdo nacional, tá bem legal. Tá demais, né? O que me deixa mais angustiada, Isa, é quando eu gosto muito de uma série, demora a segunda temporada. Tem uma série brasileira, não sei se você assistiu, que é Boca a Boca? Não, não vi. Que tá na uma série que ela, ela teve uma repercussão, porque ela foi gravada antes da pandemia, não se esperava nada, e a série foi quase um oráculo, assim, já esperava. E eu tô esperando essa segunda temporada, e parece que precisa, e depende de uma série de processos. Farei perguntas, farei perguntas. Pois é, vamos ver aí, viu? Trarei respostas em breve. Por favor. Isis, te espero quinta-feira com uma nova dica. Até lá. É isso mesmo. Isis Mota deixando aqui a bancada do Fonex.